A gente tem N redes sociais, né? Se a gente fosse ver, existe... Pô, Snapchat, de novo, disse não na cara do Zucca. Não quero vender pra você. Você é um maluco, né? Porque o Zucca tá só subindo aquele valor. Dá pra aposentar umas 10 idas ali. A gente tem muita rede social. A gente vai focar em algumas aqui, assim. Mas eu queria que você passasse algumas dicas, porque nem todo nicho vai bem em qualquer rede social, né? Então, a gente nota isso, por exemplo, em relação TikTok e Instagram. A gente... Ah, o TikTok tem muita gente agora levando negócio pro TikTok. Tem, mas o resultado ainda é muito menor do que se você fizer trendezinha lá, tal. Fizer a paradinha dançando ali na frente, que é o que a galera quer ver. Então, assim, dá uns exemplos de nichos em quais redes sociais elas tendem a performar melhor. Lembrando que o Marcão já disse que tudo na nossa vida é teste e validação, tá? Então, lembre-se disso. Primeiro, você tem que ver qual é o tipo de... Qual é o seu persona. Persona da sua empresa, da sua loja. E esse... Qual é a idade dele? Determinado tipo de idade tem o comportamento de estar em tal rede social. Vou dar um exemplo. Assim, acima de 40 anos, é provável que o seu cliente esteja mais no Facebook. Menos que 20 anos, se você vende coisas pra pessoas, pra adolescência e pra pessoas jovens, é provável que o seu cliente esteja mais no Twitter. E tem também o TikTok, que é uma coisa nova, que todo mundo tá correndo pra lá, porque lançou há pouco tempo. o Ads lá, né? Então, ali é um ambiente de você testar tudo. A última vez que eu testei, tava dando clique a 3 centavos, cara. Então, assim, é muito barato. Tá muito barato. Quem anunciou na época do começo do Facebook sabe o quanto era bom, o quanto era fácil, assim, tipo, você performar no Facebook. Agora, com todas as coisas que foram acontecendo, né? iOS 14, tá um pouco mais difícil, mas ainda é tranquilo de espremer essa laranja. Agora, no TikTok é aquilo, cara. É um algoritmo novo. Vamos testar. Vai que você consegue performar muito bem. Então, assim, você tem que ver o seu persona e tentar ver qual rede social ele pode estar. Vou dar um exemplo assim. Pô, nicho de cozinha, acredito que ele vai estar mais no Facebook. Porque tem um monte de grupo de cozinha, de receita, de coisa. Então, assim, tem grupo de padeiro, tem grupo de confeiteiro, tem grupo de um monte de gente no Facebook. Por quê? Eles querem estar lá, eles querem trocar ideia a respeito. Oferta de emprego está lá também, eles colocam lá nesses grupos. Então, eles tendem a estar lá nesse momento. Nicho gamer, tipo headset, tipo mouse, tipo município, editor, essas coisas. Provavelmente ele vai estar no Twitter, vai estar no Instagram, mas principalmente no Twitter. Gamer está no Twitter. Todo gamer está no Twitter. Não tem como. Ele também, provavelmente, vai estar no TikTok, porque é uma coisa nova e eles são muito antenados. E também, você tem que dar uma olhada na Twitch. Você tem que dar uma olhada na Nimo TV. Você tem que dar uma olhada nessas plataformas, porque ali tem oportunidade também. Ali tem como você está anunciando também. Então, fique de olho. Às vezes, você não vai precisar anunciar, você vai buscar ali um influencer, porque ali tem um influencer que tem a ver com o seu nicho. Outro exemplo, nicho de moda. Nicho de moda, você vai estar no Instagram, provavelmente. principalmente mulheres, homens também, mas mulheres estão no Instagram vendo roupa, bolsa, sapato, acessório. Tem as lojas do Instagram que funcionam muito bem ali, que já dá o... Você aperta ali, já dá o linkzinho por aí para o seu e-commerce. Maquiagem, cuidado pessoal. Ali você pode também estar tanto no Instagram quanto no TikTok. Então, assim, você tem que ver o teu persona e testar essas redes sociais que o seu persona costuma estar. E aí Tchau.